Número 1, é correto afirmar que o narrador discorre sobre... O narrador, contando a história para a gente aí, ele discorre sobre os exercícios de memorização de informações. Ah, rapaz, para poder não esquecer, tem muito escritor que esquece aí. Então, para não esquecer, sabe o que eu faço? Para não poder memorizar, faço isso, 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 isso. Foi isso que colocou aqui no texto? Não. Então, com certeza, você percebeu aí que a técnica até, né, de montagem da questão, né, pela banca examinadora, foi extrapolar as informações do texto. Naturalmente, você percebeu que não é exercício de memorização no texto. Fora. Letra B, a perda da capacidade cognitiva. O narrador discorre sobre a sua perda da capacidade cognitiva. Ele finaliza com um pensamento muito interessante sobre as reticências, falando que é a grande invenção. Concorda comigo? Então, ele perdeu a capacidade de pensamento, a capacidade racional, né, a sua razão, não. A capacidade cognitiva é isso. É de pensar, de criar, correto? Não é essa perda de capacidade cognitiva. Ele falou do esquecimento, às vezes. Ele mostra para a gente algo do cotidiano, né? Ele mostra para a gente que, às vezes, ele tem um pensamento bem legal, mas ele não consegue, às vezes, escrever. Só isso. Ele se perde, às vezes, só isso. Então, não é que a perda de capacidade cognitiva, a perda de capacidade de criar, tá legal? De fundamentar, de ser razoável nas suas fundamentações. Beleza. E, às vezes, ele esquece. É uma coisa natural, inclusive, que ele coloca para a gente, né? Vamos à frente. Letra C, o ato da escrita e as ideias que se perdem. Show de bola. O que, na realidade, o autor está mostrando para a gente, o narrador está colocando para a gente aqui, ele discorre sobre o quê? Sobre o seu processo de escrita. E ele mostra, ó, este aqui, olha, este aqui eu deixei bem guardado. Não perdi nada para escrever para você aqui. É como se fosse isso. Então, ele está contando para a gente o seu processo de escrita. Então, ele fala que, muitas vezes, ele teve um excelente pensamento e esse pensamento sumiu. E ele fica remoendo, tentando lembrar aquilo que ele tinha pensado para poder escrever o texto. Beleza? Um tema, alguma sacada. E ele acabou se perdendo um pouquinho, volta, ele se lembra e aí ele começa a escrever. E ele fala, ao longo do texto, ele fala para a gente, estão tantas ideias legais que ele teve e tantas que se perderam e que se perderam mesmo, não conseguiu escrever mais sobre aquilo. Está legal? E isso acontece. Então, ele fala sobre o processo de escrita dele. Está legal? E esse processo de escrita e as ideias que se perdem, muitas delas se perdendo. Alternativa C está correta. O narrador discorre sobre o extravio de bens materiais valiosos. Ele até mostra isso no nosso segundo parágrafo, né? Olha, não são joias, não. São pensamentos. A falta de sentido da vida que passa. Então, essa aqui extrapolou, né? Falta de sentido da vida que passa. Não tem relação. Então, alternativa C é a melhor resposta.